Olá pessoal, sejam bem-vindos ao K-Play, eu sou a Letícia e dessa vez eu tô aqui pra trazer um vídeo de minhas opiniões impopulares do K-Pop. Lembrando sempre pra vocês que essas são justamente só as minhas opiniões. Eu sempre tento tratar todo mundo, todo grupo, todo idol com o maior respeito possível, então eu espero que vocês possam agir da mesma forma comigo. É isso, vamos lá, é só minha opinião. Sem brigas, por favor. Luna e A.T.S. assustam as empresas no K-Pop. E o que eu quero dizer com isso é que, quem já assistiu o meu vídeo falando sobre o fato do A.T.S. estar sendo boicotado na Coreia, sabe um pouquinho do que eu tô falando. E tanto o A.T.S. em si quanto o Luna são grupos que vêm de empresas extremamente pequenas, mas os dois grupos estão crescendo ao mesmo tempo de uma forma gigantesca na indústria. Principalmente com fanbases internacionais, mas ao mesmo tempo já estão criando fanbases coreanas muito grandes. E o fato de grupos que venham de empresas tão pequenas assim estarem crescendo de uma forma gigantesca faz com que as outras empresas de entretenimento acabem dando o jeito de sim boicotar esses grupos. É melhor dar desband em um grupo do que deixar os fãs esperando por um comeback que não vai acontecer. E eu não quero citar nomes de nenhum grupo aqui, porque não, mas tem muitos grupos que a gente sabe que já estão com um desbande certo, é só questão de vencimento de contrato ou qualquer outra coisa acontecer. E mesmo assim as empresas ficam lá segurando os grupos, ficam lá dando uma certa esperança pros fãs de que um comeback vai acontecer, de que tu vai ver o grupo reunido de novo, só que isso nunca acontece. Então ao meu ver, por mais que seja triste, é melhor sim dar desband nos grupos do que deixar os fãs com aquela esperança de que algo vai acontecer de novo. Pra que debutar um integrante que vai ser totalmente excluído do grupo? Isso é uma crítica minha às empresas em si e não aos integrantes, mas é que a gente vê diversos grupos no K-pop onde muitos integrantes acabam ganhando 2, 3 segundos de linha em alguma música. Não tem destaque de center, não tem destaque no MV, não tem destaque na coreografia, não tem destaque em lugar nenhum, ganha pouquíssimos segundos pra cantar. Então, qual é o sentido de debutar uma pessoa que vai acabar sendo totalmente excluída e tendo todo o seu esforço praticamente jogado no lixo? Quem quiser ver, eu já fiz um vídeo falando só sobre o fato dessas divisões de linhas injustas nas músicas do K-pop, então eu vou deixar aqui ou aqui, eu não sei de que lado é. Pra mim, os fãs do K-pop criam muito drama em cima do assunto exército. Não sei em que momento no K-pop se criou, assim, essa coisa de que o exército é um monstro que vai acabar com a carreira do idol. Às vezes vocês falam disso como se o idol estivesse indo pra guilhotina, sei lá, é um negócio surreal. Pra dar um exemplo pra vocês, esses dias eu tava no Twitter e eu tava vendo gente falando sobre o A.T.S. e sobre como vai ser triste quando o A.T.S. ir pro exército e não sei o que, e todo um assunto assim, tipo, o pessoal começou a criar um drama gigantesco em cima do assunto, sendo que o A.T.S. debutou em 2018, ainda tem muitos anos, sei lá, no mínimo 5, 6, 7 anos até eles irem pro exército. A gente nem sabe como as coisas vão estar daqui a tanto tempo, mas o pessoal fica agindo como se fosse uma coisa que fosse acabar com a carreira do idol. E a gente sabe que não é isso que acontece, porque os idols vão pro exército, eles voltam e os grupos voltam a funcionar tudo normalmente, então eu realmente não entendo esse drama todo em cima do exército. Da Big 3, pra mim, a YG é a empresa que tem os melhores MVs. Tirando a ratoeira de Kids Love, todos os MVs da YG são completamente incríveis. A estética, a montagem, a composição, os cortes, tudo se encaixa perfeitamente. No MV do... tem aquela parte do... que dá uma batidão assim, e o MV tem os cortes certinhos conforme a batida da música, eu acho aquilo genial. E a gente vai assistindo o MV e a coisa vai fluindo tão naturalmente que tu não consegue parar de olhar. E cada cena vai fluindo certinha junto com a música e eu amo quando isso acontece, então, pra mim, da Big 3, a YG tem os melhores MVs. A JYP não sabe administrar seus grupos masculinos. Eu fico extremamente triste de dizer isso, porque grande parte dos meus grupos preferidos do K-pop são da JYP. Eu gosto muito de God7, eu gosto muito de Day6, e o Stray Kids é um dos meus grupos preferidos. E eu sinceramente não entendo o que acontece, se é o investimento, a divulgação, os conceitos, mas eu acho que é um fato, não é novidade pra ninguém, que existe uma discrepância muito grande entre os grupos femininos da JYP e os grupos masculinos. Então, fico de coração partido de ter que admitir isso, mas é a realidade. The Seventh Sense do NCT U é o melhor debut do K-pop até hoje. A música é madura, ela tem um conceito incrível. Ela é tão bem produzida que parece que foi um grupo que tá há muitos anos na indústria que lançou a música. Eu tenho certeza que pessoas que não conhecem o NCT, quando assistem The Seventh Sense, jamais vão dizer que aquela música é o debut deles, porque aquilo tá num nível totalmente diferente de qualquer outro debut no K-pop. E eu bato palmas pra esse M por toda a produção que eles fizeram naquela música. Ninguém é obrigado a gostar das músicas e das coisas que o grupo favorito lança. Eu acho que se criou uma certa coisa no K-pop ao longo do tempo, de que se tu é fã de um grupo, se tu é fã de um solista, de qualquer coisa, automaticamente se tu tem que gostar de qualquer música, qualquer trabalho que esse artista faça. E eu acho isso muito engraçado, porque... Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu vejo muito isso quando acontece comeback de algum grupo. Tipo, se algum fã disser que não gostou da música, o pessoal vai inteiro pra cima dizendo que aquela pessoa não é fã de verdade, porque se ela fosse fã de verdade, ela ia gostar da música e ela ia dar todo o apoio possível e tudo mais. Então, eu acho muito bizarra essa coisa de que todo mundo é obrigado a gostar de tudo que o Fave lança. Eu acho que essa próxima opinião agora vai ser uma das mais polêmicas aqui do vídeo. Eu não acho que a Irene ou a Irene deveria ser a center do Red Velvet. O que eu quero dizer com isso é que, antes que vocês me ataquem, na minha visão, pro tipo de coisas que eu gosto de ver, eu acho que a Sergi seria uma center muito mais chamativa pro grupo, digamos assim. A Irene é sem dúvidas a visual do grupo e a visual do K-pop. Eu acho que é incontestável que a Irene é a idol mais bonita do K-pop atualmente. Eu acredito que quando a Sergi tá no centro, o grupo consegue ter muito mais destaque, muito mais impacto. A forma como a Sergi trata as expressões faciais, o jeito como ela dança é muito mais chamativo. Então, é isso. E por último, eu fiquei meio relutante em trazer essa opinião ou não, porque eu acredito que muita gente vai sair daqui brava comigo, mas eu não sei como falar isso sem parecer ofensivo, mas eu juro que não é a intenção. Eu já vou explicar pra vocês o porquê de eu estar falando o que eu estou falando. Mas eu acredito que o TXT só é famoso por ser irmãozinho do BTS. O TXT debutou com essa coisa do conceito fofo, da mesma forma que muitos outros boygroups no K-pop já tinham debutado com o conceito fofo. Só que nenhum desses grupos que debutaram com o conceito fofo deu certo. O pessoal, sempre que via que algum boygroup debutava com o conceito fofo, todo mundo virava a cara automaticamente pra aquele grupo, até eles mudarem de conceito. E aí, quando o TXT debutou com o Crown e aquele conceito fofo e aquela coisa toda, todo mundo virou e bateu palma. E eu não lego. O Crown é uma música incrível, é um debut muito bom. Então, eu gosto muito daquela música, mas a questão é que só fez sucesso por eles serem os irmãos do BTS. Porque eu acho que a gente fala tanto de privilégios de grupos de empresas grandes no K-pop. É inegável o fato do TXT ter privilégios por ser, não da Big Hit, mas por ser um grupo irmão do BTS. Tanto que até alguns integrantes do TXT já falaram sobre a questão de eles saberem o privilégio que eles têm por serem um grupo irmão do BTS, então... É isso. Eu espero que as pessoas... Eu queria muito que as pessoas pudessem dar mais amor a grupos... A boygroups que debutam com o conceito fofo, porque eu adoro quando o boygroup faz conceito fofo, mas eles acabam não fazendo tanto justamente por essa falta de atenção e por as pessoas ficarem tão bravas quando eles fazem isso. Mas é isso. Esse foi o vídeo. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. E se você é novo, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha e até a próxima.